Finalmente, Warriors Orochi 4 Eu estou tão acostumado com controles japonês que eu apertei o BOL em vez do X Talvez eu vou jogar só por uma hora hoje porque... tá muito tarde Orochi 4 Mas os aúlios 4 E um T-Rex E um T-Rex E um T-Rex E a nossa vida Eu acho que era uma história de vergonha. Eu acho que era uma história. Zeus. Athena e Ares. Talvez? E Ernis. Se eles se juntarem, Se você se juntar, se você se juntar, você vai ter um novo mundo. Se você tiver esse braço, é mais fácil. Se você tiver, eu acho que... Perseus! A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto o meu irmão já já está na minha vida. O que é isso? O meu inimigo é o meu inimigo. Não é o que me enganar. O que você quer dizer? Como se fosse um inimigo que o inimigo é o inimigo. Você pode me ensinar? O que você quer dizer? 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 Ah, a change phone. A change phone não é isso? Caraca! É tão violento Está chegando A partir de nós está pensando, inscreva-se no seu primeiro Și Macroi com o meu perpador Eu não hyvä falar Mas eu sei que você está rindo O que é isso? Ah, ele não estava aqui dentro? Vai mudar sem abrir o prazer? Babaca! Babaca, ele é forte. Jogando no item ele causa um bom dano. Opa! Opa! Ah? Eita! Terakatsu vs Livro. Agora eu não sei quem é o Master Nível, se é o Terakatsu, que é todo parrodão, ou o Maira Cage. Poder Divino. Poder Divino. Porra? Poder Divino. 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 Samurai Warriors 1, Samurai Warriors 2, Samurai Warriors 4 É porque acho que o Nao Massa, no começo ele era só um genérico, aí depois ele... Ele entrou no... Ele virou um personagem jogável no Samurai Warriors 4, 2 Eu já encontrei aquele homem antes Um Familiar Enemis Mock Battle Ok, entendi Ok Ah tá, eu tenho que ver um... onde é que eu tenho que ver o botão? No outro lado... não... Eu acho que só vai dar pra eu poder fazer isso mais depois, porque tipo... Eu tenho certos pontos que eu ganhei por causa do meu save do Warzone Ultimate 3. E aí E aí E aí E aí E aí Ok, roll Então esse trem de olho é o prólogo. Ele está lutando contra o Hashiba, e o Hashiba, que viu o Hideshuto e o Otomi. E o demônio Eles me levantaram inimigos Mas como que tem aqui Está aqui Assim que está se preparando Como que está se preparando O segundo lugar Entrando Que é algo importante Como quer dizer O segundo lugar Eu O segundo lugar Eu vou abrir o chão. Não, então, tem que começar. O que é que você quer? Então, vamos falar de um lado para o inimigo. O que é que você quer? O que é que você quer? Armas Celestiais. O que é que você quer? Armas Celestiais. O que é que você quer? O que é que você quer? Simbola familiar. O que é que você quer? Vamos lá, vai e vai. O que é que está? Ops Caralho Caralho, essa parte é muito, mano Caralho, essa parte é mó mal, mano O que eu estou fazendo, eu vou ter que ir para a barra de mágica A gente vai ter que ir para a barra de mágica Mas agora, agora, eu vou ter que ir para a barra de mágica Ah, tá, tem aquela barra de mágica ali Entendi Nada rodou A charge de mágica dele é boa para a barra Caralho Caralho Então Caralho A A C prom." Caralho O que que é isso? O que é isso? Mas eu vou ter que ir embora daqui! Ah, sim! Eu vou ter o nome! É isso aí... Eu vou ter que ir para você. Você pode tentar tentar o seu lugar? Aquele tempo, então... Outra coisa de essa... Mas você deve não deixar de conferir... Afinal, se toranha! A gente lhe dá um avião no jogo original Esses sonhos são muito mais conveniores do que... ... os cavalos que apareciam de portais no jogo original Porra, ira! Iza! O que é isso? Ok. Opa! Opa! Não, tem que ter errado. Tem que ter errado. Tem que ter errado. A hora de ter errado é, mas você tem que ter esse set? Opa! 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 Próximo dia Eu não sou um inimigo, não é um inimigo. O que é isso? Nikon, não é igual. Mas, nós somos ignorantes, velho... É... Qual é o nome de Rihim? Likon, está pronto. Eles não olham para a prova de Giga. Vamos ouvir a falar. A CIDADE NO BRASIL Eu sou o Son Chuubo, como o Senhor do Son. Eu estou a todos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é? O ACIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, isso é... Mio. E? A... A... O que é que é isso? Uma vez em uma época, um lugar em um lugar em um lugar. Na verdade, é um lugar. Mas... Agora, isso está acontecendo. Nós somos a Mio. Hum... Mas... Não vejo nenhum lugar. Não vejo nenhum lugar. É mesmo... A Mio. Não se preocupe. Não se preocupe. Não vou pedir a palavra. Eu peguei, sen. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Luzão... Tchau, tchau. O que vocês acharam? E o que vocês acharam? A gente não consegue fazer um nestação. Estou mais fechando? É o que você achou. A gente está fazendo um esforço... É um... Eu acho que esse é o que vocês acharam. É um... A CIDADE NO BRASIL 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 P lorsqu string A CIDADE NO BRASIL SAGADA O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?